Música Ok, vamos fazer aqui mais um render de teste Notem que agora sim a tela já está com aquele brilho da característica do próprio aparelho, certo? Então vamos entrar aqui no material mais uma vez e vamos voltar o reflexo dele Vou colocar um reflexo aqui 0.75, para que ele não fique muito intenso O gloss posso deixar em 1 Aqui está bacana, tá? Para a gente poder visualizar novamente o mapa aqui na nossa viewport Deixa eu ver aqui como que isso vai funcionar Ok, não lembro exatamente porque que acontece isso Eu acredito que bastaria apenas entrar aqui no slot e marcar Mas vamos dar prosseguimento aqui no nosso tutorial Vou apagar esse self-illuminating por enquanto Deixar somente a tela visível mesmo Agora o nosso último desafio É colocar a logo nessa parte, certo? Outra coisa também Não se esqueçam de definir aqui os materiais IDs Dessa parte Então se não definirmos os IDs Os nossos objetos que nós colocamos aqui vão sumir Eu vou colocar aqui ID 2 E vejam que apareceu aí a câmera novamente A câmera, o LED E aquele pequeno espaço aqui atrás com a telinha Ok? Então já entendemos essa parte Agora eu tenho que colocar a logo aqui atrás Talvez seja o nosso desafio aqui da vez É isso Então como que nós vamos fazer Para posicionar uma logo aqui E uma logo cromada Vamos abrir aqui o nosso material Vamos voltar aqui no submaterial E primeiro eu tenho que entender aqui Qual que é o meu material base Então eu tenho dois materiais Eu tenho o material da lateral E tenho o material que é o material brilhoso Que é esse material de vidro aqui, tá? O material que é receptivo aqui nessa parte de trás É o nosso material semicromado Esse material aqui Que vocês estão vendo aqui na tela Agora eu tenho que adicionar uma pequena parte nele cromada Então nós vamos trabalhar agora com divisão de canais Como que isso vai funcionar, Daniel? Vamos lá Bem lentamente Vamos clicar no nosso Art Design Material E vou escolher o nosso material estandarte blend Temos aqui o nosso material blend Vamos manter o submaterial Que é o material anterior E agora eu tenho o material 1 Que é esse material anterior Vou criar um segundo material Qual que será o segundo material? Estandarte Art Design E Chrome Material cromado Com esses dois materiais Já foram adicionados Esse material 1 Que é o cromado Com o gloss Ele está por cima do cromado liso Só que agora eu tenho que criar uma máscara Que vai dividir Esses dois materiais E é justamente essa máscara Que nós criamos aqui Nesse passo Então vamos voltar aqui a máscara Vejam que aqui temos a máscara Do nosso material, certo? Então vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa máscara aqui Deixa eu criar aqui uma Uma cópia Aqui na verdade nem precisa criar cópia não Vou só reduzir um pouquinho E aumentar a área aqui desse objeto Tá? Vou aumentar essa área aqui Vamos deixar o fundo totalmente branco E agora eu vou salvar esse objeto aqui Então eu vou salvar Aumentar mais a área O que eu sei que vai precisar lá no aparelho Então aumentei bastante a área agora Tá? Nós temos um objeto com Uma resolução alta Eu posso salvar aqui como logo Salvar como JPEG mesmo Tá? Vamos lá no 3D Max E agora eu vou carregar essa logo aqui Vamos lá em Mask Bitmap E eu vou carregar essa logo Só que essa logo Conforme nós podemos ver aqui Ela tá agindo de forma inversa Onde fica logo Tá com aquele borrão Que é aquela parte semicromada E onde está fora da logo É cromado Então eu tenho que fazer inversamente isso aqui Como que eu faço? Entro lá de novo Na mesma imagem E inverto essas cores Então vou colocar aqui onde é preto branco E onde é branco preto Salvamos mais uma vez essa imagem Como logo Vamos lá para o 3D Max E observem que agora inverteu Perfeitamente Último passo É só reposicionar melhor Essa imagem aqui Então vamos abrir o nosso mapeamento Selecionando essa tampa Open UV Editor Tá? Agora Eu tenho que fazer o seguinte Vamos abrir aqui A nossa logo JPEG Eu vou selecionar Essa parte de trás Que vai receber a logo Então vamos selecioná-la aqui Vamos ver Como que eu vou fazer isso Ok Selecionei toda essa área aqui Deixa eu tirar essa daqui primeiro Perfeito Tudo selecionado Vamos dar agora Um planar mapping Vou avançar aqui primeiro Mais uma vez Tá? Deixa eu ver aqui em cima Se está certinho Ele tem que parar Justamente aqui nesse ponto Ok Agora eu vou dar um planar mapping Vamos planar essa imagem Ok Saímos do nosso planar Vou reduzir aqui Até que a logo Se encaixe Perfeitamente Neste local Se eu não consigo ver Essa logo Vamos marcar aqui O F3 e F4 O F2 vai tirar a seleção E notem que Eu já posicionei a logo Mas ainda não consigo Vê-la aqui em tempo real Então nós temos que voltar Lá dentro do nosso material Nosso material específico Tá? Da logo Vou entrar aqui Onde a logo foi adicionada E vamos visualizar Notem que Mesmo entrando aqui Eu não consigo visualizar Essa logo Então eu vou criar Um novo material Somente para poder Fazer esse teste Então eu criei Esse novo material Tá aplicado aqui Já vamos carregar A mesma logo Tá? O 3D Max De vez em quando Ele cria essa Digamos que Essa temosia Tá? Mas nós podemos Contornar esse problema Justamente assim Então Criei aqui Um novo material Adicionei a minha logo Vou girar aqui Na horizontal Posicionar a nossa logo No local correto Que ela deve ficar Mais ou menos Nessa área aqui Aumentar um pouco Vou converter em Edit Poly E vou reaplicar o outro material Material original Ah Daniel Mas é muito difícil Acompanhar tutorial assim Realmente Mas isso é tutorial Mais avançado Então se você tem Alguma dificuldade É muito natural Não seria natural Simplesmente você olhar E fazer muito rápido Alguma coisa Pode estar ficando Para trás Então a gente Observando agora Na renderização A logo apareceu Nós temos aqui O reflexo da logo Vou fazer aqui Uma renderização Bem próxima E a gente vai perceber Que a logo Aparece aqui exatamente Só que agora Tem mais um desafio Vocês vão lembrar Que essa logo Além dela aparecer Nesse local Ela também tem Uma leve cavidade No aparelho original Ela tem uma cavidade Aqui interna Como se afundasse Para dentro Então isso Nós vamos usar O recurso de Bump Então vamos lá No nosso material Mais uma vez Vou entrar no material Que dá a própria logo Que é esse material cromado Vou copiar o mapa logo Entramos no material cromado Vou procurar aqui O mapa Bump E vamos colar Pest Então colamos aqui o mapa Ela já vai dar Essa cavidade Só que externa Vou colocar aqui Um valor negativo Menos 0,1 E agora sim Vou renderizar Mais uma vez aqui E vocês vão notar Que a logo Agora vai ter Uma leve cavidade Para dentro Do nosso aparelho Tá O último passo É só reconfigurar Esse objeto Esse material Que observem Que ele ainda não está Da forma correta Ele está muito opaco Então vamos voltar No nosso material Vamos voltar aqui Neste material básico Que é o material 1 Certo Vou deixar o reflexo Aqui o gloss Em 0,5 Vai ter um gloss Um pouco mais elevado Acredito que aqui No ponto central Está legal Aqui eu vou deixar Bem escuro Esse material Ok Que aparentemente Está bom Vamos ver Como que vai ficar Agora na nossa Renderização Certo Renderizamos Está tudo ok Agora sim Nós podemos renderizar A nossa imagem final Como que eu faço isso Vamos deletar Aqui esse objeto Vou criar aqui Um cilindro mesmo Tá Lembrando que o estúdio Ele não tem Uma característica própria Você pode criar O seu estúdio Da forma que você quiser Eu vou criar aqui De uma forma Bem básica Para a gente poder Concluir o nosso estudo Mais rapidamente Vamos lá Na vista top Vejam aí Que o nosso estúdio Já foi criado Está bem rapidamente Vou aplicar Um material a ele Material base Simples Vou aplicar Esse material aqui E marcar como Matte Finish A coloração branco E finalmente Adicionamos as luzes A esse objeto Vamos lá No nosso painel Create Light Photometric Mental Ray Sky Portal E vou adicionar Um portal acima Uma dúvida Muito comum Que o pessoal Sempre comenta Como adicionar luzes Na cena Quando você tem Um iPhone desse Ou um aparelho qualquer Em cima da sua mesa Qual que é a proporção Dele em relação A uma luminária Qual que é a proporção Dele em relação A uma lâmpada Então é só você pensar Dessa forma lógica Aqui nesse caso Uma luminária Seria mais ou menos Isso aqui De proporção Ao iPhone Ah Daniel Está muito grande Mas infelizmente Tem que ser assim Tem que ficar Muito grande mesmo Então Posicionamos a nossa luz Aqui A nossa luminária Vou deixá-la aqui Bem no alto Vamos girá-la aqui Para apontar Para o aparelho Vou criar uma cópia Em instância Dessa luminária E vou apontar A parte de baixo Também Deixamos aqui Como instância Vamos lá No nosso material De modificador Do material Do objeto E vou habilitar Aqui em Advanced Parameters Vamos habilitar Visible to render Para ele aparecer Na renderização E vamos habilitar A opção Color Source Como custom E assim Vamos fazer o nosso Primeiro render Da cena Vou dar um zoom No nosso aparelho E vamos fazer um render Aqui bem rapidinho Notem que ainda Não adicionamos O nosso Turbo Smooth Ao nosso objeto Então ele vai ficar Com essa aparência Ainda não tão legal Então vamos adicionar Aqui o Turbo Smooth A ele Selecionei aqui A lateral E a parte de trás Adicionamos o Turbo Smooth Vou colocar aqui Duas interações Vou fazer aqui Mais um render O nosso render Ainda está Bastante escuro Então para isso Eu vou aumentar Aqui a intensidade Das luzes Então selecionei Qualquer uma das luzes Vou colocar aqui 10 Em Multiplier E fazemos aqui Mais algumas renderizações De teste Então cada vez Que você configurar A luz Cada vez que você mudar Os parâmetros Da sua cena Você vai ter aí Um resultado diferente Vocês podem notar Que agora já está Um pouco diferente Aqui a nossa imagem E sempre pode mudar Certo? Então vamos dar aqui Um zoom Vou renderizar aqui De perto Para ver se O reflexo Está ok Vou tentar posicionar Bem acima aqui Vamos renderizar Mais uma vez E percebam Que a partir desse momento Basta ir configurando Os materiais Ou um pouquinho Mais de reflexo Um pouco menos Ou um pouco mais De intensidade Na luz E aí vai Da calibração De cada um Tem pessoas Que gostam De cenas Um pouco mais escuras Outras pessoas Gostam de cenas Claras Então vai aí De acordo Com o gosto Pessoal O importante Aqui É que para sempre Alcançar esse resultado Deve-se primeiro Fazer uma boa Modelagem E a partir Dessa modelagem Você extrair Uma boa renderização E assim por diante Bem pessoal Espero que vocês Tenham gostado De mais esse tutorial Eu vou deixar Essa cena disponível Para download Já com uma boa Resolução Para renderização Caso você queira Baixar Para poder estudar Até por esse Próprio exemplo Aqui Não se esqueça De se inscrever No nosso canal E ficar por dentro Das novidades Da computação gráfica Eu deixo um enorme Abraço a todos E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFX Total Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto